Noite Feliz Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava Jesus nosso bem Tome em paz ó Jesus Tome em paz ó Jesus Tome em paz ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava Jesus nosso bem Tome em paz ó Jesus Tome em paz ó Jesus Tome em paz ó Jesus Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoe o Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é vela Vamos a cadela Sob a luz da terra Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Sino pequenino Pai ó Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino pequenino Pede junto com todos Seus sonhos Para 2011 Aos seus sonhos Amigos Encontram a nossa história Somente a lembrança Que este sino Alegre a cantar Abençoe Deus Abençoe Deus Que este sino Alegre a cantar Alegre a cantar Luis A alegre deária Ouça Alegre a cantar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.